Tá Tá Isso é o que? Do evento Nós tinha que ocupar o outro charlá pra pegar o evento Pra abrir a cidade Pra ir a ver com eles Esse é o escorpião, né? Meu pai Vai, vai! Aba, Aba! Aba, Aba, Aba... Basta, não wab Tu é um cargo é isso aí o carro é todo mundo todo mundo me pegou nas quatro eu não queria nem confundir que eu tava eu tô caindo com o patina 2 ou de um bom só você tá batendo errado Ah! Por favor, não. Eu estou mal. Eu não estou aqui. Eu estou pensando no. Eu estou aqui. e aí o miserável oi tá e aí tá nesse você vai falar tá bom oi quando eu me disse você vai falar por que não sabe se você tá vendo claro que eu tô vendo parece que tem azul do tamanho que vem simbler você já não viu amor tô falando apareceu já umas duas vezes tem outro aqui ó eu vou te atalhar um salto eu não sei o que é o carangueiro mano esse aí tá com raro já caiu caldo o amor bom quebrei o que você apanhou e a mulher tá vivencivel velho o homem a moça E aí, vai, Gui. Nossa, eu não perdo, não. Morreu. Morreu, bendito seu. Mãozão, você tá vendo aí quando o bicho morre? Claro que eu vi, amor. Meu Deus, tem que falar tudo que eu vi pra você registrar. Nossa, eu tô falando que você viu o negócio lá, aí tem as vezes que o bicho morreu e você continua lá batendo. Se elas lá não vieram, não, agora eu tô vendo. Outro caranguejo, velho. Ah, o caldo esquisito. Ah, bendito seu estial. Eu continuo, o rabo. Ah, não. Ui. Matamos os dois coisos aqui no final, você viu? Só que esse aqui deu um morro. Porque toda hora eu voltava com o rabo. É. Você viu? Eu voltava com o rabo, ou ele saía pra tipo arrumar o rabo, sei lá. É o que eu ia. Sei lá o que ele arrumava. Pronto. Aceitar. Ela só sai. Só sai que tá andando aí. Talvez sai. Não é dois? Não. Não é dois baú, não? Do evento. Pensei que era dois. Baú. Agora a gente continua com esse ou faz o que tenta fazer com outro chargers? Você que sabe, hein? Você que vai fazer com o outro. Com o mago. ruim que esse aqui ainda tem isso aqui pra não é fazer essa abissal aqui, ó. Não nem adianta. Gerou. Aqui já é 840. Divertir dois. E ver, esse aqui dá ouro. Todos dão ouro. Só que esse aqui dá ali pro bojo. E dá essa pedra aqui, né? Gerou isso. Pedra aqui de Tcheroon. Repetir. Será que não é 80 vezes aqui? 840. Tá com o rodo de itens. Você não tem 840 não? Tem não. Por que mesmo? Faltou. Mas vamos deixar aí, então, senhor. Passa pelo build de dano aí. Vai, por que você não tem 840? É, tá vendo lá? Por causa que eu não roubei a arma. 15, leve 15. Não tem bolinha, né? Não tem mais não. Vai lá. Quer ver? Tá com... Ah, talvez aqui dá pra comprar. Aqui não entra em internet, ó. Oning material. Acho que a gente pode comprar os de 800. Pode, ó. Pode comprar aqui. No evento que eu acabei de fazer. Pode, ó. Esse evento é pra poupar rápido. Tá vendo esses azuis aqui? Você compra tudo? É aqui, né? Não, é disso de 800. Pode comprar tudo. É isso. Aí tem outro do outro lado lá também, que é o que você precisa. Isso aí. Isso aí que é o que você precisa. Pode comprar todos os de 800 aí. Comprar todos os de 800 aí. Comprar todos? Comprar. O que eu devendo? O que é isso aqui? Também pode comprar. Desligar aqui. Ah, precisa de 1300. Não tem. A cabeça aqui também? Essas pedras aqui? Tudo que tiver verde? Sim. Pode. Vambora. Depois você compra o resto. Até quarta-feira, hein? Tem quatro dias, eu acho, ainda. Vem. Agora você vai conseguir o pai, mas ela vai conseguir o... O que vai ser? O que vai ser? O que vai ser? Consegue o pai ou alguma coisa, eu consigo tome a arma. Uai, tudo... Olha aqui, como se me deu que tá. É, porque é assim... Ela trocou, né? Meu Deus. É, foi pro quatro direto. Eu vou poupar a arma de novo. Tem que saber até que level que tem que deixar isso. Foca na arma primeiro, tá? O que vai ser, né? Uai, né? Ah, não dá. Tá, não dá. Tá, não dá. Do dois, ela tá pulando por quatro? Aham, eu achei, eu olhei, foi isso, vai. Sei que eu fiz errado. Se você fizer mais certo, do que certo, né? Se eu tivesse feito tudo dois por quatro. Não. O que que é isso? Do... Dois pra pulando por quatro. Ah, mas cada vez é o seis. Seis? Meu Deus. Mas você passou dos 840 Muito tempo já Já Olha isso, não para de upar Você vai entender aquela pedra ali não? Oi? Essa aqui? Não De 25 você tem 174 Eu pensei que eu ia ter meu inventário Acabou o meu trem Acabou, foi o cristal Não, não Gente, qual o cristal? Eu não preciso desse cristal azul aqui agora O Life Shard, não é do verde não Do verde tem muito O meu acabou esse aqui, ó Não, não, acabou não Não dá não Acabou sim Pensa lá se é esse que acabou Vamos deixar você tentar descobrir O que acabou Aqui, ó Se eu disse, você tem 157? Como é que acaba? Então acabou esse aqui, ó Aí tem esse de 202 Você tem 1288? Aí não foi que não deu Se eu tenho as duas pedras aqui Eu vou ter dado aqui, né? Não? Não, é clica de TV Eu não tenho Olha esse de bolsinha dela, o Life Shard Ah, tem que ter esse aqui também Pensei que era só os dois Tem um jeito de expandir isso aqui Olha lá, você vai clicar aqui Da onde? Vai daí Se dá pra aparecer aqui de cima Aí você vai clicar Deixa eu lembrar Aqui, ó Vem no cantinho Não, nem não É Ah, acho que é nesse baú aqui, ó Mas coloca pra marcar essa pedra em azul Essa aqui Não é ela Não tá ativando Não, tá Ah, tem que tirar a dela, a verde Ah, tá Pode não, vai lá Aí você vai nesse saquinho aqui, ó Vê se tem saquinho Começa o Life Punch Não, nem isso não Você tem esse aqui, ó Life Shard É, ó Esse aqui É É, é É, é isso aí Eu tenho Desce e dá outro Não é só dessa É preciso Vem até agora Vê se dá pra upar Vou 9% Aí deu Cadê? É, já está aí Vamos dar pra apaitar Só deu 1 também, meu. Coitada. Buu, tá não, parou. 743. Pronto. Agora já liberou o trem pra nós aqui. Aham. Liberou esse nível 840. Não, liberou vários. e eu vejo quantos clientes foi aqui eu tenho mais perto dela e essa é a outra é outra é o que é o nome é fragmento de vida outra life é outro nome olha aqui ó 906 o metal super alto para começar com a gente fazer a dúvida aqui tá com quanto falei que eu ver que eu colocar a 106 você também minha arma tá muito maior que assim é 920 que precisa mas vamos aqui ó eu acho que não vai e depois abrir de lá de de negócio depois tem que trocar quando sai daqui tá aí ó eu acho que eu queria trocar vai ai dá amor e agora e aí 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 O que você tá achando? Isso, esse bicho tá forte, não perde vida não, mozão, vai, 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 vai Ah! Ai meu... Ai meu... Ficou aqui! Ficou aqui! Ficou aqui, só! o 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 Nesse aqui Deu, primeira vez Os baú aqui também são pra guardar 35% deu no escudo, velho Olha isso aqui, que merda Merda, né Eu acho que você é errado Eu vou contar lá de baixo Aceita Deve ver esse cachete todo Vou tentar esse aqui, amor Entra o outro É bom, eu vou 75% 75% Eu vou dar 45% Como que eu vou pôr no escudo? O boss ficou certo Ai amor, não tem o que fazer Nossa, 25% 25%, puta Niquil, tanto que eu não fui Canchinha, out É, deixa eu perder defesa aqui Uou, qual ficou a melhor Aceita Uou, você fez também? Essa pedra aqui? Fiz cá outra pedra Posso pôr no mouse Que eu venho que cai Será que o que é isso? É... Os danos aumentam em 8% Vamos, vamos, vamos Ataque ao inimigo Peraí É... Pode se recuperar Tenta fazer Aumenta o poder do ataque 0,5% Tenta fazer isso aí Tenta fazer, focar nisso aí É Está dando boa Olha 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 Fala que bosta O que é isso aí? Ai, eu dei um certo Outro de 25, 35 Olha Não vai dar é isso aí é isso aí não sei sei de que só ter é só vida então você vai ganhar com desabripar muito bom oi 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 a levatividade de vida mãe o ato bom 52 de vida 52 mil eu tenho 42 tem 52.000 a mais 10.000 a mais que você tem um monte de cachito que era para ter aberto dele que eu te falei agora vira mais difícil ainda daqui é o último daqui o lucaus tá me ligando depois oi oi E aí eu tô atendendo é porque tá gravando vai lá eu já demoro com um burro E aí E aí o banheiro de dano tá tá de mudar a minha aqui foi a minha vida a carta cai já muda e eu pôr uma aqui espera aí a minha habilidade é isso aqui é um né não não é muito suporte que eu saiba E aí deixa eu ver vou usar o que eu ia morrer vai começou e você tá sabendo aí e agora eu pedi vida não é isso aqui é o mais difícil a gente não é boa a gente tá indo o último é mais difícil não é o por muito né é tudo bem eu acho que isso aqui e aí 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 não vai ficar de alto peraí não vai rupar mais ainda fazendo isso aqui não vai ficar forte aqui não eita porra, eu tava rolando o bolo é bom, fica mais vento comigo 2 bichos não tá na ideia, ela é batinhada Vai! Qual que é a pau? a a a a e e e e e e E aí o meu negócio é muito louco e é uma passagem para entrar nas duas de um louco aí eu ganhei ela aí E aí eu ganhei de cubo e te herdeu aí você também ganhou agora é passagem para fazer dojo E aí E aí e não vá não quero ligar o que está lá no máximo E aí E aí E aí O que é isso? Uau, ele é tão boa. Muito dano cara Obrigado Obrigado E aí E aí E aí E aí E aí e 22 mil a tire E aí e o trem e os livros para entrar lá no cubo que nós nunca fez o cubo e aí 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 eu já tenho disse estão grega ela há dois as o desejar no poto não não tinha um você que ele é um ano que eu não sei o que é tudo isso vai ser um grande e eu peguei um anel dourado não peguei só um dourado só um vai amor depois você fica aí eu tenho que esperar tudo de e pegou um anel também, dourado 79, 69, olha a resistência, esse aqui é milhão pegou dois na verdade, porque que bom os dois ah é, é verdade que cagada, peguei só um peguei os dois brinco também quebra azul pode, os roxo pode, menos as pedras os roxo também, menos as pedras quebra, menos as pedras agora vou relar dos itens em graves pronto, já acabei olhou as pedras, a gema que você pegou? não, nem lembro qual é isso peguei mais gema não pegou? opa bom flash, nossa, esse aqui eu precisava ai nossa, que é uma boa essa aqui é boa eu vou atrapalhar pelo nome também então form dragon kick o o a o o o o o o o o Vamos lá. 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 tem um bau tem um bau eu clico aqui eu não sei já está e aí 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 e essas pedras para guardar acho que não pode passar passa para cá da vermelha e aí 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 eu tô te dando 60 agora ele acabou as partes aqui e já e aí 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 o que que quer fazer e aí tem aqui ó essa aqui é a nova que deve ter muito difícil o que é o de um cara essa aqui é difícil é cheio de eu vou olhar essas pedras aqui que eu peguei agora, abre o seu inventário abre aqui esse baú aqui ó, vai abrir este, todos estes, todos estes, os dois aqui vou fazer a pedra, esse é horrível hum não também não vai quebrar essas pedras pode abrir aqui também? pode é o que abre eu vou quebrar todas essas pedras aqui tudo eu corro abriu? 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 não, eu tem uma roxa, vê lá se tem uma para você fazer melhor é isso aqui? não, dá roxa né? pegou só uma tem uma roxa vamos ver que a gente faz fugiu aqui vai ter que ir lá olhar e abre todas as cartas não sei porque não ta dando pra usar esse meio a escala o 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 Guarda essas cartas também Depois organizar isso Ah não, acho que até agora vai ser um grande ativamento Eu acho que não deu para ocupar, aguarda Abrir aqui 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 Isso vai ser um grande ativamento Vai ser Gastando os livros aqui Vai chamar É, acabou Eu ia usar as cartas Eu usei Guarda essas cartas Não dá para usar Pronto Agora Eu peguei os livros e abri Que é desses aqui Abri quando tem nada para fazer Pegue eles Pegue 40 desses livros Pega 20 desse aqui É 20 Pega 20 do um 20 do outro Joga lá para inventário Não Não Isso aí é 40 Beleza Pode usar ele né Ok Tem que tirar ele Pode Pode Mas vai lá no seu personagem Pra gente ver qual que você precisa tem que ver qual que você precisa tem que ver qual que você precisa Eu preciso do there do There over there There here There Ele abriu a internet, faltou um cara, ele vai ligar a chave É um infinito Olha uns engravidos Pessoa ai ta debaixo Engravid Vamos usar 3x, o esquilo que você pode usar, vai clicando aqui pra você ver Ah, dos dois né Vou fazer que estrema Vai descendo Tudo bom, sempre tem esse Tem, vem, procura Aqui ó Graves, olha lá, ta em cima Aura abençoada, despertar Muito bom Aura sagrada Aura sagrada E ai Vai desce Aí ó Dois de uns Aí você pega o livrinho e aumenta algum desses, por exemplo armadura pesada, põe lá, vai ficar essa armadura pesada Lá no jogo, ai você vai abrir e colocar Eu escolho desses aqui né Tu quer achar armadura pesada ai E ai esse aqui né não, armadura Aí ó É, abre 20 dele, 10 Deixa lá no livro Deixa lá no livro Deixa lá no livro Deixa lá no livro É pra abrir mais 10, se não tem nenhum Véi, cadê essa dúvida junto? Mais 10 Pode usar esse livro? Aí você junta todos e usa Out Usa 21 vezes Aí você tem mais 20 Olha outra coisa lá que você Aí vai liberar aqui ó, não sei se você quiser colocar ali ó Aqui ó Se quiser colocar aqui Vai abrir uma armadura pesada Aumenta 20% de defesa total Essa defesa adiciona em nome e os efeitos de redução de defesa Tá bom né É Você pode deixar esse aqui por enquanto Pra nível 2 Aí você vai caçar Esse aqui é bom ou você repou? Aí tem até o livro azul que dá pra você repou dele Despertar você já tem qualquer outro que precisava lá Olha ou não Você podia fazer umas missão roxa Vê se você tem uma missão roxa igual a minha Não sei se isso é igual né É difícil Qual que você quer saber? Deixa eu ver Esse aqui você tem ó, 10-10 Tem ó 10-10 Olha que ela é Uma peça Ah, dá pra ir lá? Vamos lá fazer? Vamos lá 10-10 Vai por aqui Vamos teletransportar Não já é 1,50 Credo Vai fazer essa e para Pra ver o que vai fazer Pode fazer isso pra você O R para levar o suco para o Elm. E para o carro de carnação, ela vai ter um forte. Vamos lá, vamos lá, baby! Vamos para o bar, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, para o homem que tem que ir lá, vamos lá. Vamos lá, amigas, amigas. é amor não tem que matar esse bicho tá ligado hein tá forte tá muito forte 510 falta mais um monte de marshmallow vem quem passa esse monte de marshmallow nesse lugar não é lá na missão ela tá dando palco achou amor olha lá na missão não é a mesma missão que eu mata esse aqui primeiro mata esse bicho queimado não é esse grandão vai ter que lá em cima eu tô aqui em cima mas já tá até forte pra cá tá muito a gente vai pra mil e tanto depois vai já vai mil não, ainda vai passar vai no save que bom depois ele vai tá lá vai ter que pegar de mapa eu já velo esse oooooh oita premeu ali falta um cara só pra entrar na duo já me deu um tempão me deu um tempão coitado até o outro cara tá esperando alguma coisa com o marshmallow o tanto marshmallow vê se acha aí oi oi dois dois oi 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 eu pensei que dá para pegar ali não vai ganhar uma peguei pegando a porta quase uma melão um macho merlo que ó ele oi 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 b wiggle aqui oi 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 E aí E aí E aí E aí Carrega 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 . . . . pode dar aqui os negócios para o ZNPC mas nem tá dando os corações vêm ao não te aborrecido a caça é o que fazer o mestre que a tarde eu tô muito cega mas puta que pariu tá bom vai estar atrasado eu tô lembrando meu deus ai cavalinho pocato 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 vou dar a parte aqui ó só não dá para o meu carinho eu não consigo mais carinho eu tenho que voltar lá agora meu deus você não dá conta de ele dá coração mais não dá oi conversar com fulano de novo conversa aqui conversa ali conversa 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 meu deus você está muito atrasada e agora a missão 4 oi 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não deu Eu acho que é pra nós. Isso. Invencível. Meu Deus do céu. Acabou. Acabou. Por que ele não me contou? Você pegou pra mim? Por que não contou como eu não? Porque pra mim acabou não. Nossa. Vai ter que pegar. Procedeu. Pra mim não. A gente tá fazendo isso. Eu não tenho que fazer. Vai ter que proteger agora. Que é terno. Se você... Eu tiro aí... Se você ir embora. Vai caçando aí. Que eu vou... Vou te dar um pouco. É. Se eu fizer tudo lá. Porque se eu fizer tudo aí. Vai ter tudo aí. Vai ter tudo aí. Deu. 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 Falta uma. Ah. Meu Deus. Tá estranho. Rapaz. Tá ali o mapa. aqui. Aqui ó. Ai Deus. Ó. Tem um pequeno. Pronto. Deu. Deu. Deu nada. Deu nada. Deu nada de tarde. Deu. 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 Deu barulhinho que tem que pegar. sai nem tem não, o mapa nem tá azul como que fica tá ficando aí peraí que eu vou pegar vai, vai aqui ó F5 agora tá lá no mapa vem em cima vamos ver se aqui é o cara eu tô falando que ele sai o da Doom eu tô brigando eu ia olhar se ele tá indo eu tô falando que eu não posso a ação é a zona isso aqui nós não pode ir pra lá na zona vai F5 vai vou lá pro outro lado agora altera, podia entrar pra fazer com a gente a gente tá com as caixas na área aí ou não? não puxa bosta né ah não que hora amor 12 e 12 hum você tem que almoçar? é vou lá, só guardar aqui cadê o negócio? o pessoal não tá ligado vamos lá em casa gravou aqui meu desculpa eu pensei que não ia olhar não tá aparecendo porque tá carregando humm, você tá aqui carregando 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 cabelão até no giro A gente completou Compréidão Mas... Uma que dá! Eu tô só... O cara saiu, né? Você quer parar? Uai, amor, você tem que almoçar, hein? Eu tô de boa! Eu vou mostrar lá em casa. O que é isso agora? Vou poupar um ou outro, meu? Vou ver se é a minha... Ah, já está a minha. Opa! Esqueci que essa pedrinha não tem nada a ver. Pedrinha pra coisar. Ah, deu pra poupar até a dois. Que que ia dar esse aqui? Olha, eu acho que vai dar. Você não sabe ler. Haha, deu, baby! Deu! Deu! Agora eu tô na nossa. Ih, vai dar pra mim fazer um monte. Ah, eu também. Eu nem fiz muita coisa. Deu coisa com boa nessa patch. Já chegou na hora de 960. Quero pedir. A gente já pode ir para o mapa. É. A gente pulou toda a etapa. Mas é, olha. Tem os melhores. Esse e esse. Deixa eu ver quanto que eu tô. Tô com 960. E você? Também. 960? Não, tá caindo em mim. O meu x está quase cheio. Vai explodir. Eu posso poupar um tanto ainda. Quase cheio. Não. Por que que você soubeu muito então? Deu mais com o meu. 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 Completamos. Não tem que pegar. Tem não. É, tem que ir para a feita. Aí tem que ir lá para fora e... Para a feita. O seu tem quanta interrigação? Eu tenho 5. Acho que é feito. Deu mais. Deu mais. Então é nem em cima. Olha pra você pra comentar. O que 파 hats con Loc's. Atualiz com boca. A gente pode mostrar porta para ela, ó Ó, ó. o que a minha missão tá diferente lá em cima aqui a porta aqui ó aperta aqui vem Jorne Castro tá mas esse evento foi na missão não apertei aqui tão direito aqui meu Deus meu Deus não é não já tô até de novo vai demorar mais do que eu esperava Ah não então não dá não eu vou demorar já não já tá demorando então não dá agora dá tem cinco vezes Olha o exagero é duas deles agora você entra aqui e vai para o norte inferno não com o rendeu E aí E aí E aí E aí e abriu esse aqui eu falei de avisar o donjon para nós linda e você senta de item não vai ser que deve ser e não deve ser muito difícil isso que ele ia os bichos e depois para onde depois daquele papelzão branco E aí você me enxerga ou deixa eu te mostrar ai e aí e agora a gente vai gerar outro mapa a gente virou esse e aí eu tinha que fazer uma missão aqui nesse mapa aqui agora vai gerar outro mapa né gerou um mapa né a gente vai fazer a missão desse mapa aqui carrega carrega tá carregando e aí o que é isso é isso é isso é isso é isso é isso que abriu isso aqui ainda não vai fazer temos que ter os céus o pericórdia oi 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 e aí Entra. Aperta aí. Confirma. Tinha um negócio de olhar. Deixa eu ver aqui. Um aqui. É o N. Aqui, Rohrendel. Tem uma aqui que dá pão de skill. Vai fazer 70% com a renda. Dá 3 pontos de skill. Quer fazer? Tem missão aqui. É, tem aqui as amarelo ali. Uma pegada. Não, mas vamos parar por aqui, mano. O que é que você tem? Não, pode falar. Pode ir lá. O que? Pode fazer. Por que você não cai? Por que você tá vendo outro personagem? 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 Quarenta e quatro. Não. Não. Não, não, não. Não, não, não. Vamos ver se é um porquê, né? É, pessoal. É, pessoal.